Música 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 Amo, amado, tudo que ela gostou de procurar Deve ser Por isso que ela perdi por curar Música 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 Tudo que ela consegue sustentar Pra dizer por isso que ela vem me procurar Tô pra dançar o canto já Desculpa, quer dizer Por isso que ela vem me procurar Vamos, vamos A gente pode não ver a rock e roll até a aula Pra todo mundo vai dar ainda te palmas